Existem certos tipos de penas privativas de direitos que podiam constar de uma tabela e seriam extremamente úteis. Por exemplo, uma pena altamente útil seria a privação, seria tirar a posse do veículo de quem cometeu delitos com o veículo ou deixou que os familiares cometessem. Tirar a posse do veículo da pessoa, deixando num repositário, num estacionamento, num pátio, digamos por dez dias, isso surte muito mais efeito concreto para não cometer de novo esse delito do que aplicar uma pena de dois meses de detenção que será suspensa com alguns benefícios de não execução da punta. O senhor está defendendo aí uma padronização, é isso? Eu defendo uma criatividade maior para estabelecer novas modalidades de penas que sejam de fácil execução, que sejam sentidas pelos condenados e que a sociedade veja que foram realmente efetivas. Os americanos têm penas curtas, chocantes e rápidas. Por exemplo, três dias, aqui já no caso de prisão, três dias de prisão. Mas três dias de prisão mesmo, ficar preso mesmo. Não tem benefícios. Mas o juiz brasileiro pode fazer isso hoje? Não pode. Não pode, porque as penas, eu estou imaginando nesse caso, para o crime como lesões corporais, em que é prevista uma pena de três meses, só que é uma pena de três meses que no fim da transação vai levar à prestação de serviço à comunidade ou à suspensão da pena. Eu penso que se veja três meses com a suspensão, que na verdade não se cumpre, e a população de vizinhos fica pensando que não foi aplicada a pena nenhuma, eu acho que seria muito mais útil saber que ele passou três dias ou quatro dias preso efetivamente.